1 mais 5 narcos. 2 mais 5 narcos. Vou pôr touch, as coisas, vou pôr as caratens que tenho, as aides, tenho um metal que eu pego lá depois, pronto, tosco aqui, eu devo ter tomado a vizinho, já corres filho? Não, é que tá pesado, destas fibras tuas, aides, 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e depois vão chegar mal a ver se temem a tomar as prime realmente não é e o velho que vou lá buscar por que ainda vai à maia o que dá uma abstrada vai com longa e vim killings player E aí 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 E aí